Oi, turma! Tudo bom aí? Todo mundo passou bem de 2020 para 2022, não passou? Então é isso que importa! Gente, eu fiz esse banquinho aqui, ó, tem mais de 5 anos, olha, mais de 5 anos, ele tava quebradinho aqui, ó, tava quebradinho, botei um curativo, né? E estou usando ele há mais de 5 anos, ele era branquinho, como vocês podem ver, né? Então ele tava bem sofrido. Eu fiz com vários tecidos, tá? Mas vocês podem fazer só de poar, podem fazer só com tecido floral, podem fazer só com tecido liso, vocês podem escolher o tema do banquinho de vocês do jeito que vocês quiserem. Pode fazer em todo rosa, todo verde, tá? Com tecidos diferentes, separa lá, todo de verdinho, faz um banquinho verdinho, tá? Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Então, vamos aprender a fazer esse banquinho, mas antes, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like e tocar no sininho para ativar todas as notificações para vocês saberem tudo o que eu gosto. Vamos aprender a fazer esse lindo banquinho aqui, para vocês poderem usá-lo por muito e muito tempo. Então, vem do dia, tá? Quem é do dia? Boa tarde pra quem é da tarde? Muito boa noite pra quem é da noite. Até mesmo, pode me dar se apresentando a mais um passo a passo. Bem, vamos lá. Esse banquinho aqui, ó, que já tá todo feito, ele já tem uns cinco anos, tá? Ele também tava quebrado, só que ele tava quebrado aqui no meio, aqui, ó. Tá? Então eu fiz um remendo nele. E, ó, aqui, ó, tá? Aqui, ó. Então ele já tem uns cinco anos. Então eu vou ensinar vocês como fazer esse banquinho, ele durar tanto tempo. Peguei um outro banquinho, ó, esse banquinho aqui, ele também tá com a perninha aqui quebrada. Eu fiz um corativo com silicone, cola de silicone e tecido, tá? Lixei, tirei aquele brilho que ele tem, tá? Lixei ele todinho, ó, ele tá fosco. Depois eu passei um pano molhado, porque a gente precisa tirar o pó que ficou, ele tem que ficar lisinho. Que nós vamos usar, gente, simplesmente água e cola branca, tá? Simplesmente isso que a gente vai usar pra ficar assim, olha. Tá bom? Então vamos começar agora. Bem, turma, aqui, o que que eu fiz aqui, ó? Coloquei um pouco de cola no pote, um pincel e um pouquinho de água, nada mais. Só isso, porque a gente não quer que a cola fique tão grossa, tá bom? Então agora nós vamos pegar o tecido. Aí, turma, ó, tecido aqui não falta, né? Olha qual que é o tecido. Então nós vamos pegando pedaços, uma boa tesoura. Gente, quem tiver uma tesoura de picotar, fica mais bonitinho com a tesoura de picotar, tá? É que a minha tesoura de picotar, ela tá muito, mas muito cega. Então eu vou fazer reto mesmo, tá certo? Então você vai pegando, ó, pedacinhos que você queira, vai misturando tudo, vai fazendo uma bagunça, tá? E vai cortando os pedacinhos que você achar que tem que ser, não precisa ser pedacinhos retos, tá? Eu vou misturar todos os tecidos, seja de cozinha, seja de floral, seja de liso, tá? Seja de barrado, seja qual for, infantil, eu vou misturar todos eles. Dessa vez eu não vou escolher um tema, tá? Então vamos lá. Aqui, Tom, eu cortei esses pedacinhos aqui só pra vocês verem, ó. Você vai pegar, vai passar, ó, a cola, tá? E vai colocando os pedaços, ó, e ao mesmo tempo passando a cola em cima desses pedaços. Aqui, ó. Você vai fazendo uma composição de tecido, ó. Tá vendo? Um. Ó. Não tem regra, não tem nada, tá? Você simplesmente vai passar... Eu tô fazendo aqui, gente, assim, porque fica mais fácil de vocês verem, tá? Mas depois eu vou sair daqui de cima, porque eu gosto de trabalhar de cima pra baixo, e não assim de lado. Tá? Ó. Hum. Tá vendo como é que você vai aproveitando o tecido? Se você achar que tá grande, corta um pedaço. Faz o que você achar melhor, ó. Ó. Tá vendo? Tenta não colocar os tecidos que são iguais muito próximos. Tá? Ó. E assim, gente, você vai trabalhando o seu banquinho. Sem lógica. Tá? Mas você tem que passar cola embaixo, tá, gente? Não é só em cima do tecido, não. A cola tem que ir embaixo também, pra grudar bem, grudadinho. Ó. Então, vou fazer essa parte aqui, um pedaço aqui de cima. E já mostro pra vocês como é que tá ficando o meu trabalho, hein? Bem, turma, ó. Tá feita aqui a parte de cima. Gente, quando você colocar um tecido, tá? Vou colocar aqui um pra vocês verem, ó. Numa dobra, assim, ó. Do banco, e o tecido, ele enrugar, né? Significa que ele não conseguiu colar todas as partes no banco. Você tem que dar um pique com a tesoura. Tá? Igual que você faz em curva. Se você sentir que aqui não for, você chega aqui, ó. E dá um corte. Ó. Vamos dizer que aqui não deu. Você vai fazer um pique. Aí, o que acontece? Um pedaço vai ser chegar pro lado de cá, o outro pro lado de lá. E vai dar tudo certo. Tá? E aqui, ó. Não deixa aparecer essas linhas aqui, não. Faz um corte no tecido pra não ficar esses fiarros. Tá bom? Vou tirar esse aqui e vou colocar um outro. Ó. Vou colocar esse azul aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Aí, não deu. Você chega aqui e faz esse corte aqui assim, ó. Pra um tecido ele passar por cima do outro, ó. Tá vendo? Aí, ó. E fica direitinho, tá? Esses são os pulinhos do gatinho. Tá bom? Então, agora eu vou fazer o miolinho aqui. O miolinho aqui você coloca aqui, ó. Um monte de... Uns tecidinhos aqui, bem pequenininho aqui, pra fazer o miolinho. Tá? Aqui. E agora eu vou fazer a lateral aqui dele, toda aqui, ó. Essas... Não vou fazer, gente, por dentro. Tá? Ah, ali dentro não, porque eu vou fazer um acabamento aqui. Então, meu tecido vai acabar aqui, ó. Tá? Porque aqui eu vou vir com o viés e vou colocar. Tá bom? Então, vamos lá. Pronto, toma. Ó. Já colei tudo. Tá? Não tem problema essas rebarbas que tá aparecendo aqui. Por quê? Porque isso tudo vai ser... Quando fizer o acabamento, isso tudo vai sumir. Tá? Então, ó. Já fiz tudo. Aqui em cima eu coloquei um pedacinho pra tampar o furinho. Tá? Depois que secar, eu vou fazer um enxerto pelo lado de baixo e vou botar um outro. Tá? Então, é isso aí. Por enquanto, é esperar a cola secar. Bem, então. Tá tudo seco, ó. Tá? Tá sequinho, direitinho. Agora, o que eu vou fazer? Pego o viés, tá? E vou fazer aqui o acabamento, ó. Por isso que não tinha preocupação de colocar esses pedacinhos aqui certinho, tá? Porque eu vou fazer aqui, ó, o acabamento, tá? Pra isso aqui ficar uma belezinha, tá bom? Então, eu vou passar isso aqui tudo em volta com a cola. O mesmo processo. Passo a cola e coloco o viés, tá? Em torno dele todinho aqui, ó. Tá? Aqui em cima, aqui embaixo. Tá certo? Então, vamos lá. Bem, turma. Conforme você for colando, tá? Vai colocando o espregador de roupa, ó. Pra você segurar enquanto cola, tá? Ó. Isso vai te auxiliar na colagem, né? Ó. Depois é só tirar e passar um pouquinho mais de cola, tá? Você vai colocando, fazendo, coloca a cola, coloca a cola também no viés, tá? E vai colocando, vai fazendo a borda, tá vendo? Então, vou fazer tudo isso e já mostro pra vocês. E aí, gente? Viu como é que é fácil? Só cortar um pedacinho, de um monte de pedacinho de tecido que você já tem aí, guardar e fazer um lindo banquinho. Quer meus moldes? Quer os meus trabalhos? Então, entra em contato aqui, ó. Embaixo comigo. Fico aqui, ó. Tem meu WhatsApp. Só falar comigo. Tem meu grupo. Tem o Face, tá? Quem está no meu grupo, quem está no meu Face, sempre ganha um presentinho. Então, se você quer, entra lá pra vocês saberem tudo que eu tô postando, tá bom? E agora, vamos ao que interessa, porque tá bom, Adesso? Vamos? Então, olha como é que ficou o banquinho, gente. Aí, ó. Aqui embaixo, eu coloquei aqui, ó, um viés preto, porque o banquinho é preto, né? Coloquei aqui pra fazer um acabamento, tá bom? O viés todo em volta, ó. Aqui, ó. O viés preto todo em volta. Se você não tiver viés, corta um pedacinho de tecido e faz um viés, tá? Não tem problema. Não precisa fazer dobradura, não, porque a cola segura do espiado, tá bom? Então, é isso aí. Olha o banquinho, ó. E vocês podem fazer o banquinho da cor que vocês quiserem e combine com o seu ambiente. Tá certo? Então, é isso aí. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho, ó. Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui. Oi, pessoal.